Um ídolo? Ídolo? Um ídolo? Ninguém tem um ídolo não. Claudicano Tiago Montero Michael Jordan Federer Federer Natália Pártica Pelé Hoje seria o Caldeirano, né? Que representa o tênis de mesa e tal. O Royama Maria Luisa Malong Marcos Ex-goleiro do Palmeiras O ídolo? Ayrton Senna Ayrton Senna Ayrton Senna Nossa, não pensei Deixa eu pensar um pouquinho Essa eu errei outra vez Vai, olha que nada Gustavo Kille Felicia Silva Zang Ninho Bruce Lee Bruce Lee é meu ídolo, cara Para rendimento é tênis de mesa Mas pode me chamar de Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping Pong Ping Pong Prazer E aí galera, beleza? Eu sou o Gustavo Yocota E eu sou o Gustavo Minami Hoje a gente foi convidado aí pela CBTM Para o desafio do Berpong Aqui com a raquete de tênis de mesa Espera um minuto Deixa eu só ver Alô? Não é nada Acho que é esses telemáticos Essas pontas Eu sou o Gustavo E aí Eu sou o Gustavo